E hoje é sábado, é o dia da preguiça Essa semana a gente entregou o trabalho final de mídias Do meu curso de publicidade Então eu estou me dando esse momento, sabe, de paz Só quero fazer o que eu gosto Eu até bebi, que eu nem posso beber por causa do Rockdown E aí eu tô de preguiça aqui, mas eu fiz algumas coisas Tô assistindo Face Air de Werville Place E eu fiz ceramiquinha com as minhas amigas E eu tava pintando, esse prato aqui é o que a gente usa pra comer Mas eu vou lavar ele muito bem Porque ele tá cheio de tinta Eu queria fazer aqueles bolinhos Vou colocar aqui a referência Ele vai fazer a pinturinha aqui Só que eu quero fazer primeiro de lápis, né, uma basezinha A TV chegou essa semana, essa TV nova Isso aqui é o Porta Toalhas do René E as minhas tintas Que inclusive eu vou guardar Porque a gente já vai começar a se arrumar pra sair Oi? O que foi? Eu tô te ouvindo, pode falar Oi? Essa meia aqui que foi o maior furdúncio pra eu comprar ela Foi o maior cara E eu nem uso isso aqui Porque eu acho que a combinação das cores foram feitas de uma forma bem feia mesmo Faz uns dois anos que eu tenho essa meia Eu usei ela umas três vezes Ô, bem, você assiste os meus vlogs No YouTube Se você fizesse conteúdo de jogo Tá aí um conteúdo que eu não faria, bem Bem, você pode começar agora Dá tempo Dá tempo Você faz aquelas lives de mulher que fica com decote E a tela do jogo lá Ai, você pega várias mulheres Entendi Tô suada Tem que passar o perfume que você não fica alérgico Vou passar o de Moringuinho Esse pode passar no cabelo Já deu ter lavado ele ontem Vamos É o look com lixo Mas como você faz pra ir pra trabalhar? Faz o vídeo Tem comida? Não Depende Tem o que? Se eu tentar Fazer a cara do homem sério Aqui que você afirma uma distração Tá, pra foto Ah, você tem que Nacionar os dentes, né? Faz Não pode mostrar o ônibus que a gente tá Não vou descobrir um pouco A gente mostra assim O motorista mal arrombado Motorista mal arrombado A gente tava aqui Ele ia sair A gente, tipo, bateu O motor só abre E aí ele não abriu Mal arrombado Se eu sou motorista Você é arrombado Esse motorista Não os outros Se ela tem um parça Que é o motorista A casa É o best Esse chocolate É bom demais E tem todos esses daqui São bons, bons Muito bons Noel, derrubaram o Noel Derrubaram o Noel Derrubaram o Noel É uma loja só de Papai Noel Tipo, sazional Vamos ver as coisas boas Mano, é tipo isso Não concordo, tá ligado? Meu irmão Você tá no verão, velho Isso aqui deve estar suando O bicho com brotoeja Ó, teria Teria esse aqui Teria muito esse daqui Só que ele deve custar Tipo, mil reais Porque se uma guirlanda Custa 480 Esse boneco aqui Deve custar muito mais Ah, e teria casinha Olha que casinha linda Quanto? R$116 E é diferente dessa aqui Essa aqui é mais barata R$103 Ai, olha isso aqui Ah, a vizinha tem É aquele TikTok do Não, ele tá chegando Ele tá chegando Ele nunca chega, sabe? Aí a pessoa vira e vira E a pessoa nunca chega Ai, gostei desse Olha, é de cerâmica? Nossa, é de cerâmica? É de quebrar Ai, não liga Que ele dança Ele bate a bundinha Ah, ele tá sentindo Eles Ai, obrigada Não, a gente não vai comprar não A gente só quer a PCA Obrigada Ai, olha isso aqui R$310 Meu Deus Enfim, eu acho que essa daqui Cabe no nosso orçamento Da nossa casa Mas tá R$200 Ela não cabe no nosso orçamento Meu Deus Não, bem, essa daqui Pra frente de casa Na portinha R$20 Com uma mensagem dessa aí Vamos bater lá em casa Ah, a gente pode colocar O doce aqui dentro Entendeu? E aí coloca na porta Ai, bem Eu vou segurar ela, tá bom? Sem compromisso Eu vou segurar ela Sem compromisso Adoro isso daqui Olha ali O Natal da Nina Secrets Que a casa da Nina Secrets É toda assim, né? Toda Asterix Olha o Natal Palmeirense O meu Papai Noel Esse é o meu Papai Noel Todo colorido Meu Deus Olha isso Ai, achei lindo Tem um... Eu tô assistindo o Zaki Kou Tá barato Em relação às outras coisas Que estão vendendo Ai, tem a Minnie Ai, feia Nossa, horrorosa Parece que tá suja Não parece? Ah, bem Eu e você dançando Olha Eu e você dançando Ó Tico, tico, tico Eu balançando no meu Rabinho Sobe no pau Ai, bem Para com essas coisas É blog de menino Ai, olha que chique Ó, esse aqui é Moisés É o padrasto do Renê De cerveja Ah, da Minnie Esse aqui Ah, é tudo da Minnie Cachorro Ah, lindo, né? Para usar na... Na noite de Natal Uh Minha tia ia amar isso aqui Minha tia é viciada Nessas coisas Olha isso aqui Você sabe que o Papai Noel Ele dá o presente, né? O Papai Noel Dá o presente, né? Para as crianças Só que as crianças Tem que retribuir Eu não sei se todos saibam E ele tem que retribuir As crianças Com um doce Para o Papai Noel Aí você deixa lá Só que, mano Quando eu era adolescente Eu já sabia que o Papai Noel Não existia, né? E aí eu estava Determinada a acordar A qualquer barulho Que acontecesse Porque eu sabia Eu tinha certeza Tinha a plena certeza Que o meu primo ia comer Ele estava jogando videogame De noite E aí, tipo Eu... Toda hora abriu meu olho Toda hora abriu meu olho E eu não vi ele comer no negócio Ai, acredite em Papai Noel Então, desde então Brincadeira Ai, isso é lindo Eu fiz uns biscoitinhos de Natal Ficou tão bom Porque no ano passado Ficou tão ruim Coloquei tanto gengibre Então é Natal Vai ser a capa do vídeo Então é Natal Achei a árvore do René Não, essa daqui É do Homem-Aranha Ai, aqui essa parte é mais Disney 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 Ai, gostei Nossa, eu vou mandar pro jogo Meu Deus Olha isso É uma espátula Ai, pera Eu vou virar Vou virar Guardanapo E o... Pra passar Um patezinho Ai, a Mickey A Mickey A nova personagem A Mickey A Mickey Halloween Ai, olha Essa é linda Olha como que ela é diferente Bem Olha lá Olha o skin É super bom Não é? Nossa Bilionária Isso aqui Esse investimento tá alto Eu gosto desse Eu gosto desse personagem É o Pateta É o Pateta Eu sou o Pateta Nossa 135 reais Gente Lembra que eu sou Ó, o meu budget Tá pra isso aqui, ó Tá pra isso daqui Ai, Deus Ele achou É, a gente não vai comprar coisas pra mim Porque eu tenho muitas coisas É, coisas pro René Porque ele, inclusive Precisa não jogar umas roupas fora aí Meu Deus Dá nem pra doar Nem plano de chão Ah, eu pego Mais sacolinha Aí eu vou nas roupas Que eu gostei bastante Eu vou mostrar Eu vi ontem É semana passada Que eu fui no aniversário Do meu sobrinho E eu tinha que comprar Um presente pra ele E aí Ai, droga Cadê as roupas Que eu tinha achado lindas Que não tá mais vendendo Droga Estourei O meu colarzinho Que ódio Fazer um tempão que eu não usava ele Provei essa blusinha Gostei Porque eu gosto desse tecido aqui De biquíni Mas eu tô sempre chateada Por causa do meu Do meu colar Agora que eu tinha achado Um jeito de usar ele Tipo Em cima da blusa O René que escolheu Essa daqui pra mim Eu achei Que ficou bonita Só não gostei da cor Não sei Não tô no marrom Não tô na vibe do marrom Ó Aí a branca ficou assim Gostei muito mais da branca Sem dúvida Eu tô amando Vestir roupa branca Tô me sentindo muito linda Ai, gostei desse De rosca no corte reto aqui Amo, amo, amo Eu prefiro essa Do que aquelas que são assim Sabe? Tipo, que ela vai subindo aqui Tô me sentindo estranho Por causa desse cabelo aqui Não fiz o Botox Faz duas semanas Só que ele fica assim Ele não fica lisinho Tipo Só progressiva Que eu vou ter que fazer E eu não quero fazer progressiva Dando um close aqui Gostei A gente passou aqui Na frente da René E aí eu achei Uma roupa muito de Jorge, cara Aí eu falei Bem, sai daí, mano Só tem roupa de Jorge Aí a mulher ficou assim Olhando pra mim Bem risada O marido dela é Jorge? É, o marido dela era Amiga Seu marido era Jorge Nada contra todos os Jorge Nada contra os Jorge Inclusive Um beijo Jorge Bem Jorge Um beijo seu Jorge Mas a gente viu uma blusa aqui Na René Que era de algodão peruano Vamos ver Porque o tecido é muito gostosinho E o René gosta muito De tecidos gostosinhos Todo mundo gosta de tecido gostosinho Só que as mulheres Vocês acostumam a usar roupa Que incomoda, né Ah, e essa daqui Bem, você não gostou? O algodão peruano É muito mais macio, cara Sem dúvida Essa aí eu achei Isso tão fofo Se você quiser É a única preta Tem aquela ali também, ó Das escritinhas É A gente bruxou R$80,00 A camiseta de algodão peruano Mas tipo assim Ela é muito mais macia, cara Ela é muito boa Esse tecido É bom, né? Ele vai provar Vamos lá Já tô cheia de sacola Horrorosa Horrorosa Nenhuma de Jurassic Park Pra você O lobo Eu tava tentando lembrar Ó, tem assim, ó Sem estampa Hum, que tecido gostoso, hein Deixa eu ver se tem aqui Do outro lado Preto Ah, não Aqui não é do algodão peruano Somos viciados Somos Bem, vamos pra 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 Peru Vamos pro Peru Vamos pro Peru Glú, glú, glú Tem lugar pra mulher sentar Tem Um homem viciado em algodão peruano Olha essa meia de capivara Ah, bem hétero, né? Mas a gola é maior Vai levar? Vai levar? Capivara Capivara, 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 capivara R$17,90 Tinha um brinco desse aqui Igualzinho, vem Você acredita? Era um quadrado E aí ele fica assim Nossa Não, mas jamais que eu ia ter pago R$50,00 nisso daqui Eu acho que eu comprei na R$25,00 Porque é super barato Vai parecer Que biscoiteira Vai parecer Que biscoiteira Se liga, nem sabe o que significa isso Que lindo Você gosta de colar assim, Bem? Eu tenho um colar que é assim Olha, esse aqui tá barato, hein Não tem nem preço Nhaau Esqueci de mostrar as comprinhas Ah, no mercado Tô tão cansada Que eu mereço E eu nem sei Se isso daqui ainda tá bom Porque eu abri essa semana Bom, tem gás ainda Tá bom Vinho frisante Cara, isso daqui Na moral Beba esta merda É muito bom Muito bom Ixi, tô mexendo Ele tá fazendo borbulhas Vinho frisante Muito bom Muito bom Nossa Apaixonada Eu gosto de bebidinha doce Assim Gazeificada Odeio o gin Porque eu acho amargo E ruim Isso aqui, ó Bebida de patricinha Adoro Eu tenho que lavar a louça? Porque tá uma bagunça E amanhã Minha mãe vai vir aqui Eu tô com uma caixa de televisão De 50 polegadas No meu apartamento De menos de 50 metros Nossa Meu cabelo tá lindo Nossa Ele tava assim hoje O dia inteiro? Não É Só assim Só assim Quando a gente não precisa Que ele seja lindo Ele está Diminuir a nossa dor Ó meu tênis tomando um arzinho Ali fora Bebendo um vinho Enquanto lavamos a louça Ai gente Sério De verdade Esse negócio aqui tá meio caótico Donas de casa Nunca Em hipótese alguma Compre feijão dessa marca aqui Caldo nobre Gente Poderia chamar caldo pobre Porque puta que pariu Na moral Eu vou mandar uma mensagem No saque deles Tudo isso aqui Feijão podre E outros que assim Tipo Fiz vista grossa Porque Tava zoado O bagulho tava zoado Na moral Triste a situação Tem uns doces aqui Que eu vou deixar separado Eu comprei aquele negócio de Natal Pra colocar na porta E eu vou separar alguns doces Que eu vou colocar ali Dentro do negócio Eu já coloquei na porta Mas Eu tava falando com a minha mãe Na hora Colocar uns docinhos aqui No saquinho Que eu vou repondo de lá Eu tenho uma cristaleira aqui Não é cristaleira Ó Bomboniere E aí Eu vou Repondo Tem umas balinhas aqui Que eu ganhei do aniversário Do meu sobrinho Que eu Eu Sinceramente Não consumo muito balinha não Tem barrinha de cereal Mas puta que pariu Barrinha de cereal Não Vai se fuder Que tristeza Vou deixar ali Próximo da porta Que aí Quando Quando eu ver Que acabou Eu vou colocando mais Aqui no meu andar Eu sei que não tem criança Tipo Não mora criança No meu andar Mas Tem o meu vizinho aqui da frente Que eu gosto muito dele Ele faz curso junto comigo Assim Tipo Na mesma escola que eu Só que ele é de outro curso Ele é de design Eu sou de publicidade Ai Tô tão cansada Tô até repensando aqui Algumas Algumas limpezas Que eu ia fazer hoje Na minha vida Eu faço coisas parceladas E aí então Eu lavei uma parte da louça E a outra parte tá aqui Gente Chocada que Gossip Girl tá no Netflix E eu descobri que tem louça aqui também Mas Foda-se o mundo Vamos Começar de novo Eu amo Eu amo Eu amo Essa música desbloqueia assim Adolescência O cara O aço viu Amo Meu Deus Serena Eu sou você Cara Em que momento Que isso veio pra cá Meu Deus Vou colocar até em português Que eu gosto de tudo dublado Que eu não consigo O dedo de atenção Não deixa Um ou outro Eu amo Comprei esse negocinho aqui Lá perto de onde eu trabalho Pra apoiar o celular Pra gravar vídeo Mas ele só é assim Ele não é horizontal O YouTube é horizontal Vamos lá Meu olho Tá Extremamente irritado Ultimamente Não sei o que tá acontecendo E Nossa Nossa Como eu sou Tipo linda Só isso Tipo Outra coisa Não sinto assim Ai Claro Eu mancha Tipo Aqui eu tava com algumas manchas Mas Não sei se é Isso Isso Ou um outro produto Da Bioderma Que eu tava usando Que era uma amostra grátis Vou atrelar O uso combinado Vamos fechar nessa Nesse Veredito E Um negócio que tem me irritado Bastante É o meu cabelo Tá vendo Que ele tá bem Um fiapim Bem quebradinho Tava fazendo receitinha Bomba Tava fazendo essas coisas Mas Meu Demora O cabelo cresce Tipo Demorado É Um centímetro Dois No máximo Por mês Então Você tem que ir Na paciência Aí Né Adminiçando Na paciência E Eu tive um problema Na axila Eu tava usando esse desodorante aqui E ele Tapa tudo Ele tapa todos os poros da axila E aí Eu falei Meu Eu gosto de usar um desodorante Rollon Pra usar Tipo Ah De noite Tô em casa Não vou suar Vou sair Não vou suar Sabe E esse daqui Tem um cheiro Maravilhoso De Alecrim E sálvia Meu Natura O que foi isso Sabe Tipo Que cheiro incrível Que cheiro maravilhoso Inclusive Hoje eu fui na Granado E eu odiei Tudo 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 Eu odiei na Granado E aí Não comprei nada Né O budget Tava liberado Hoje O bof Tava Bancando E Não gostei De nada Que da última vez Que eu fui na Granado Gostei de tudo Achei estranho Sei lá Não sei Eu já tava muito aberto pra isso Oi Ben Tudo bem? Pode passar Tô gravando um vídeo Tô gravando um vídeo Pelada Não Eu não tô pelada Então Eu usei esse Ó Tô usando esse pós química Aqui Que é Da Vita Derm Que eu ganhei ele Na Beauty Fair E um creme da Dove Que eu tô querendo acabar com ele Que eu já tenho ele há muito tempo O que eu faço Junto aqui na mão O que que foi? Por que que você quer tirar? Deixa ele aí Vai explodir a casa Fazer barulho 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 Parece que é a casa dos pelados Que de fato Aí ó Ó Ben Olha isso aqui Só pra ficar calmo E hidratado Ih, vamos hidratar essa mulher Você vai postar isso aonde? Parece um mamilo Vai ficar Mamilo no YouTube Parece que a gente tá pelado Não tô pelada Nossa Eu sou da cor do negócio É tipo aquelas fotos assim Depois do sexo Por que que você é assim? Bem Imagina O engajamento Vai vir um público Que eu não tô esperando É foda Você é cheio de gracinha, né? Por que? Eu não quero por isso Aí depois Ai Eu vou mostrar meu mamilo aqui Amigo Amigo Pronto Só pra prender meu cabelo aqui ó Porque eu quero ficar o que? Gata Simplesmente Ah, mas é sábado à noite Você tá em casa Só tá você E seu marido Marido namorado Foda-se Eu tenho todo o direito De me sentir gostosa Que sou Sou Em casa Entendeu? É isso E aí já vai hidratando Aqui também Depois que eu fiz botox Tipo as pontas Ficam assim Espigadas Ou pra baixo E em cima fica assim Enrolado Porque meu cabelo na frente É tipo Nem uma onda Fechada Ah, aqui do lado Sim São ondas Mas aqui É tipo Eu sei que Escabe hair Não existe Mas parece Escabe hair Que é aquele Tipo Muito pequenininho Assim Que ele faz um Zig-zag mesmo Tô lavando roupa também Ai Ano que vem Eu vou querer comprar Pijamas Bonitos Eu quero pijamas Que refletem A minha personalidade Sabe E esse não Não reflete A minha personalidade Odeio essa textura De cebosa Que a vitamina C Deixa Odeio E aí eu vou continuar Assistindo A garota do blog Eu acho que não é Uma boa ideia Eu participava